Grimjo é um dos personagens mais brutais de Bleach, um cara cheio de marra, swag, que não se importa com quase nada além de uma boa luta, e foi um dos principais rivais de Ichigo durante o Arco Arancar, e mesmo que ele tenha perdido a luta, sua história não acabou ali, e ele se tornou muito mais poderoso no final da série. Mas o quão poderoso ele se tornou? Vamos ver hoje o porquê de Grimjo ser mais forte do que você pensa. Grimjo é um cara até que direto, ele é extremamente violento e impulsivo, e geralmente sequer pensa nas consequências das suas ações, especialmente quando está no meio de uma luta, e não pensou duas vezes em usar o Grand Rei Sero contra Ichigo, apesar desse poder ter potência o suficiente para destruir todo o Palácio de Las Noches, dito pelo próprio Aizen. Vamos supor que de fato ele tivesse derrotado Ichigo, com certeza ele teria sido punido, especialmente porque ele atacou e usou o Kaja Negacion em Ukiyora para mandá-lo para outra dimensão. Puramente porque ele queria lutar contra Ichigo, e além de Aizen, não tem muitas pessoas que ele realmente respeite. Ele respeita Aizen porque somente quando Aizen flexiona sua Heiatsu, Grimjo é posto de joelhos perante Aizen. Então é bem óbvio que a pura força acaba sendo bem eficiente com Grimjo, mas tirando isso ele não respeita ninguém, E durante as suas lutas ele não age com cautela ou precisão, tudo que ele quer é destruir e explorar as fraquezas dos inimigos de uma forma brutal, enquanto ri maniacamente. Ele é tão louco que acreditava ser mais forte que Ukiyora, e frequentemente entrava em conflito com Toulsen, que é um dos escolhidos de Aizen. Inclusive nosso querido Toulsen acha que Grimjo é lixo total. E devido o fato de Ichigo ter ferido Grimjo, ele enlouqueceu, e deixou a cicatriz que Ichigo causou nele só para tentar provar que ele é o superior dos dois. E o fato de Ichigo nunca desistir irrita Grimjo imensamente. Mas ele tem seus momentos de honra também, como quando ele prendeu Ukiyora com o Kaja Negation, e pediu para Orihime curar Ichigo para que a luta seja justa, e Ichigo esteja a poder total. Inicialmente eu tenho que admitir que ele não é muito poderoso no grande contexto das coisas. E até mesmo durante a guerra, ele não era muito impressionante, para ser sincero. Mas durante a novelização Can't Fear Your Own World, a história é outra. Vamos começar explorando o antes da novelização. Antes de Can't Fear Your Own World, Grimjo era o espada de número 6. Um Ajucas com poder considerável. Grimjo em combate era muito impressionante. O seu estilo era brutal, feroz e ágil. Esse era o modus operandi de Grimjo. Força bruta, velocidade animalesca e completamente sobrepujar um inimigo. E ele inclusive até sai na mão com os inimigos e gosta muito disso. Visto que na primeira luta contra Ichigo, ele aniquilou o mesmo. Mas como sabemos, ele foi totalmente sobrepujado por Shinji, que estava utilizando a máscara Hollow. Na plenitude de suas capacidades, ele era comparável a Ichigo, com sua máscara Hollow dominada e Bankai. E Ichigo precisou ralar para chegar no nível de Grimjo. O mais impressionante de tudo, é que durante a invasão de Kirge no Ruecomundo, ele pôde cortar ao meio o Steinritter, que estava empoderado pelo seu Blutvenny. É claro que Kirge não estava muito ciente da presença de Grimjo. E por isso ele conseguiu. Mas as boas notícias é que Grimjo não é tão incompetente quanto Yami quando se trata da pesquisa. E apesar de não usar muito, ele ainda sim pode usar a técnica e detectar seus alvos. Algo que Yami sequer conseguia fazer, e nem conseguia medir o nível de Heiatsu de ninguém. O seu Iero também é muito bom para o seu nível. Ele pôde tancar totalmente um ataque a todo o vapor de Ichigo na Bankai, ser congelado por Rukia. E apesar de ter congelado a parte superior de sua pele, nada aconteceu. E até tancou com bastante danos um Getsuga Tensho na segunda luta contra Ichigo. Que agora tinha masterizado um pouco mais a hollowficação. Mas se você acha que Grimjo é só puro músculo e zero estratégia, então você está enganado. Durante sua luta contra Ichigo, ele pôde deduzir de forma correta que Ichigo tinha um número limitado de Getsugas. Na segunda luta, ele notou imediatamente que a hollowficação tinha um imenso impacto no corpo de Ichigo. Na terceira luta, ele até notou que Ichigo aumentou extensivamente a quantia de tempo que podia usar a hollowficação. Então Grimjo não é burro em combate, apesar de não ser tão inteligente em outras áreas. O Cero de Grimjo, como esperado, é muito poderoso. Mas apesar de ele achar que é o Zika da balada, e de ser superior ao Kyora, não é isso que acontece quando eles disputaram uma batalha de Ceros. E apesar do Cero de Grimjo ter neutralizado o de Ukiyora, Grimjo queimou todo o seu braço e Ukiyora ficou sem dano algum. E graças ao Kaja Negacion, ele pôde se livrar temporariamente de Ukiyora. Já o seu Gran Rei Cero e o dos espadas, como o próprio Aizen diz, é proibido de ser usado nas proximidades da fortaleza, visto que se acertado, pode destruir a fortaleza completamente. Mas ele nem ligou a mínima e usou contra Ichigo. E se ele não tivesse neutralizado o Gran Rei Cero, Orihime teria morrido. Então Ichigo com a Hollowficação e Bankai simplesmente solou um Gran Rei Cero de Grimjo. Guardem essa informação porque vai ser mais relevante na próxima parte. A Resurrexion de Grimjo se chama Pantera, e é uma das mais swags dos espadas. Ele agora se torna muito mais animalesco e felino, muito similar à sua forma Hollow. E após a Resurrexion, o poder de Grimjo chega a um nível que nem parece o mesmo. E todos os seus atributos são melhorados em pelo menos 5 vezes, por ser comparado a uma Bankai. Ele pode tancar um Getsuga de Ichigo sem nem receber danos. E pode cair na porradaria com o mesmo e jogá-lo em diversos edifícios casualmente. Um fato interessante é que Grimjo pode parcialmente se transformar e deixar somente algumas partes do seu corpo no estado da Resurrexion. Como por exemplo, quando ele foi perseguir Askin, ele transformou parcialmente a sua mão. Mas as habilidades principais de Grimjo na Resurrexion se chamam Garra de la Pantera, onde ele lança bombas. E Ichigo tancou 5 dessas bombas. Mas nada disso se compara ao seu ataque mais poderoso, o Desgarrom. Lembram-se que eu disse que Ichigo sobrepujou o Grand Reissero de Grimjo facilmente? Então, contra essa técnica, ele não conseguiu fazer isso tão facilmente. E foi necessário que seus poderes fossem ao limite para que ele conseguisse vencer Grimjo. O Desgarrom é o ataque definitivo do espada, superando até mesmo o Grand Reissero. Ele pode criar 10 lâminas em suas garras e usar sua velocidade para rasgar seus oponentes com essa técnica feroz. Mas nada disso adiantou, visto que a sua derrota foi pelas mãos de Ichigo. Então, posteriormente, ele cortou Kirji ao meio, foi trollado pelas habilidades de Askin. E graças à genialidade de Urahara e sua Bankai, ele conseguiu fazer com que Grimjo literalmente arrancasse o coração de Askin. E se vocês quiserem saber mais sobre os poderes de Kirji ou Askin, já fiz vídeos sobre os dois. Então, caso queiram verificar, eu agradeceria. Mas chega de papo furado. E quanto a Can't Fear Your Own World? O quão forte ele ficou no ápice verdadeiro de suas habilidades? Para os fãs de Grimjo, na novelização, ele é oficialmente um vasto Lorde. Ou é fortemente aludido que ele chegou a esse nível. E digamos que seu Rei Atsu era tão grande que ele botou respeito até em Ginjo e Candice. E pelo que dá para entender, somente a sua base é tão forte quanto a Resurrección de Noitra. Um fato que é averiguado pelo próprio Zaraki. Até mesmo a rainha Haribel tenta não tretar com Grimjo porque os seus poderes cresceram exponencialmente. Haribel, a espada número 3, não quer tretar com o antigo espada número 6. Para vocês verem o upgrade de poder que Grimjo teve. E vocês se lembram de Lupe, o arancar figurante dos tentáculos? Pois é. Em Can't Fear Your Own World é dito que ele era o antigo espada número 6. E após ser ressuscitado por Mayuri, o poder desse clone cresceu tanto que botou medo em ambas as Steinritters Candice e Meninas. Grimjo inclusive lançou um gran greiceiro em Lupe e fez ele perder alguns tentáculos. Mas como Lupe estava sedento pelo sangue de Grimjo, ambos os espadas entraram na sua Resurrección. Na verdade Lupe mais que forçou Grimjo a entrar nesse estado. E agora Lupe tem oito tentáculos. E com os seus oito tentáculos, ele joga oito gran greiceiros em Grimjo. E ele, é claro, usa seu desgarrão. A colisão entre esses poderes ia ser tão grande que nem mesmo Ginjo e Candice ficaram sem temer o poder absurdo de ambos. Sem contar que esse ataque ia destruir uma grande parte do distrito do Hukongai que eles estavam. E se não fosse Rikoni aparecer, provavelmente os danos seriam catastróficos. Seu desgarrão ainda se provou ser mais poderoso do que nunca nessa novelização, devido ao fato de ele ter ferido Ikomikidomoi. Que também eu já fiz um vídeo sobre. Mas para ser completamente honesto, Ikomikidomoi estava enfraquecido. Mas ele ainda lutou contra Rikoni, que estava com seus selos Genteiren, que são usados pelos Shinigamis normalmente para limitar em 80% o seu poder para não causar danos no mundo humano. Mas ainda assim é um feito insano devido ao poder de Rikoni. Que inclusive eu já fiz um vídeo também, então é claro se quiserem conferir. Gringel teve um aumento de poder além da imaginação para um ser como ele. Ele foi do espada número 6 para um ser que é temido até mesmo pela espada número 3. E lutou contra inimigos que anteriormente estavam muito além do seu calibre. Uma curiosidade para vocês, devido ao fato de Gringel ter sido exposto ao Death Dealing de Askin, ele acabou criando uma resistência muito maior a toxinas. Até mesmo toxinas criadas por Mayuri. Podemos dizer que Gringel é um verdadeiro absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder as novidades. E um agradecimento mais que especial aos apoiadores Caio Vinícius, Leon Games, Vitor Santos, Zero Espada, DJ007, David, Sunning Play, J. Vieira e Muka. Obrigado por serem aqueles acima de todos. E um muito obrigado a todos os apoiadores e membros pelo seu apoio. Fenomenal. Saibam que graças a vocês o canal está se expandindo mais e mais. E um grande abraço a todos. Espero que todos estejam bem e até mais. E um grande abraço a todos. 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 Obrigado.